Estamos aqui na nova prefeitura, no Jardim América, e as novidades não param em Três Corações. Estamos plantando mais palmeiras imperiais, tem muita coisa boa acontecendo aqui, vem cá pra ver, vamos lá! Falei pessoal, nós estamos cheios de novidades aqui em Três Corações, que é a cidade que não para. E na saúde não é diferente, nós estamos recebendo a carreta Hansenias, um ponto final nessa doença, que é uma ação preventiva em parceria com o governo do estado, vai ficar aqui até o final de semana. Ah, falar em final de semana, tem um festival de churros, a cidade não para, é muita novidade. E tem mais, na educação recebemos o terceiro ônibus escolar, é a nossa frota escolar, cada dia é melhor. Vamos lá pra ver? O ônibus zerinho em quilômetros, vamos lá, vem cá comigo! Mais um ônibus zero quilômetro em parceria com o governo do estado. Aliás, nós temos bons parceiros, como o vereador Juliana Prudence, que conseguiu um, o vereador Pinheiro, que conseguiu esse, e o nosso vice-prefeito, o nosso deputado federal Dimas Sobiano, conseguiu mais um ônibus. Tocou três ônibus só esse ano, nos três primeiros meses do nosso novo mandato. Vem cá, vamos conhecer que tem acessibilidade a esse ônibus. Isso aí, gente. Vamos lá, vamos ver se esse ônibus tem buzina. Gente do céu! É assim, pessoal, deixando a nossa marca também na educação, transportando as nossas crianças com segurança, conforto, acessibilidade e, sobretudo, responsabilidade. Vamos lá, seguir os caminhos da escola. Beijo no coração e até a próxima!